Kevin Costner expulsa mulher e filhos de casa Kevin Costner e sua esposa Christine Baumgartner se separaram recentemente e há muitas notícias em torno do assunto. Primeiro, comentou-se que o ator Janiella Ostonian tinha ficado surpreso com o pedido de divórcio da mãe de seus três filhos, e tentou uma reconciliação. Mas agora, segundo a revista OK. Costner não só aceitou o pedido de separação de Christine, que alegou diferenças irreconciliáveis o nos documentos, como também quer fazer valer o acordo pré-nupcial que eles assinaram. Parecia que tudo estava já encaminhando-se de forma legal, até que na quarta-feira 14 de junho, o ator apresentou documentos legais adicionais ao processo de separação, surpreendendo a todos, quer que a esposa deixe a casa que eles dividiam. De acordo com o site TMZ, que obteve cópia dos documentos judiciais, segundo um acordo pré-nupcial, Christine tinha 30 dias para desocupar sua residência, após o pedido de divórcio. Desde que Christine entrou com o processo em 1º de maio, esse prazo acabou, mas ela supostamente continua morando com as crianças no imóvel em questão e se recusa a deixar a propriedade. A estrela Janiella Ostonian agora está pedindo ao tribunal para tirá-la de lá, alegando que ele deu a ela mais de um milhão de dólares para encontrar um novo lugar. Ele continua acusando Christine de usar sua posição como alavanca para fazê-lo concordar com suas anvárias demandas financeiras. O ator de 68 anos afirma ainda que já deu às suas 1,2 milhão de dólares por suas obrigações sob o acordo pré-nupcial e a quantia que ele desembolsou cresceu para cerca de 1,45 milhão de dólares, o que ele afirma ser mais do que suficiente para ela encontrar outro lugar para viver. Costner também está disposto a contribuir, como parte de suas obrigações de pensão alimentícia com 30 mil dólares, 146 mil reais, por mês para uma casa alugada e está disposto a adiantar outros 10 mil dólares, 48 mil reais, para ajudá-la com os custos da mudança. Sobrecarregada. Parece que não há esperança para uma reconciliação entre Kevin Costner e sua ex-esposa Christine Baumgartner, mãe de três de seus filhos. Uma fonte contou a coluna Page Six on do jornal And The New York Post em que a ex-modelo de 49 anos estava infeliz com sua carga de trabalho antes da separação. Christine pediu o divórcio após 18 anos de casamento, citando diferenças irreconciliáveis, mas uma fonte comentou que ela vinha ameaçando-o há tempos, já que a agenda de filmagens do ator ao longo dos anos, à frente da série An Yellowstone e do novo filme Horizon, criou uma barreira entre o casal. Christine queria que eles passassem um tempo em família em sua casa em Santa Bárbara. Durante as filmagens, Kevin não fica muito por perto. A ausência dele tem sido muito difícil para ela, comentou o informante, ignorando os boatos recentes de suposta infidelidade. A fonte continuou dizendo que o ator estava obcecado em dirigir, produzir e estrelar seu próximo filme, Horizon, acrescentando que Baumgartner estava cansada e se sentia muito sobrecarregada com as necessidades dos três filhos menores de 16 anos com o marido sempre tão ausente, ela não estava feliz com isso. Eles acrescentaram, Kevin não fica muito em casa há algum tempo devido às filmagens, a popularidade de Yellowstone e ao tempo necessário para seus outros projetos. Ele tem sido muito procurado, como não parecia que isso iria mudar e provavelmente poderia piorar, começou a causar tensão em casa. Ele obviamente não quer o divórcio e a aceitaria de volta, justifica.